O grande dia chegou de pegar o cubo mágico, eu já ia falar cubinho aqui, mas não é cubinho não, é o cubo mesmo, os fragmentos, e uma coisa muito interessante de hoje também, que eu vou estar falando da barbinha, também não só não vou falar dela, vou passar a dica de quantos diamantes você vai estar gastando pra pegar ela, porque pra quem não sabe, pois é, a barbinha vai vir, muita gente quer ela, é um item muito hypado, porque de todas as vezes que veio, mesmo assim, as pessoas que pegam, que coletam, são baixas, né, por causa do evento. Eu já não sei, mas ela tá de volta, muita gente dentro do jogo até hoje, que é porque ela combina com várias coisas, é barbinha, né, coisa linda. Vou estar falando também sobre o evento mês da Moco, vai ter skin de pet de graça, vai ter skin, nossa, muita coisa meus amigos, aquele vídeo como eu sempre faço, insano, muito bom, tá bom? E uma coisa que eu acerto aqui, que a maioria joga de SMG, X1, até partida normal, porque a 12 tem que chegar muito perto, e pelo fato das pessoas não chegarem muito perto no X1, está lá normal, pois é, joga de SMG. E o que eu achei interessante é as novas skins da incubadora da MP5, é sério, nossa, eu achei muito fofinho, porque, nossa, é todas as skins que tem dela ali, praticamente, né, que... É, todas as ali são bonitas, e a maioria joga de SMG, então pra quem gosta, pra pegar ela é uma boa, porque eu amei, a maioria joga de SMG, e pra quem faz highlight, ou joga de SMG também, destaca muito. Nossa, eu amei. É, eu falei isso porque eu sei que a maioria joga de SMG, pode colocar aqui nos comentários, é, a maioria não é, pois é, a maioria não joga de 12, eu já jogo, como vocês podem ver, né, mas enfim, aqui de começo, verifica que você deixou o like, é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal, meu Instagram, tá passando aí na tela, tá bom? Me segue lá, porque a maioria não tá seguindo, porque... Mas tá aqui na descrição, eu sempre coloco, né, sempre coloco, mas vamos lá no final, que hoje o vídeo tá insano, só coisa boa, só integrados, como sempre, mas enfim, bora pra aquela intro maravilhosa, né, eu sou bem mais que ela, meu Deus, parei de falar isso, mas enfim, bora. Olha, antes de eu falar da barbinha, eu quero falar aqui sobre os fragmentos, vamos ver se vocês acertam, qual o limite de coletar hoje? É, quantos fragmentos vocês vão coletar hoje? Não, se você falou 30, você tá errado, pois é, tá errado mesmo, porque hoje é 40, é, eu sei que por partida hoje, então olha, hoje você jogando por partida, o limite é 30, Mas, tem aquele anúncio dentro do jogo, que você entrou, coletou, então dá 40, tá bom? Hoje, o limite praticamente das partidas, você vai jogar as partidas normal, vai ficar lá, andando no mapa, quando finaliza os mapas, se tu quiser ficar se matando no barril, fica à vontade, funciona do mesmo jeito, porque a maioria chama isso de bug, né, porque isso não é um bug, né, mas o normal é você iniciar a partida, E olha, eu não vou falar qual moda aqui, porque eu ainda não testei, ainda nem chegou o evento, chega amanhã, mas, né, praticamente chega hoje, pra mim, mas eu não testo, mas eu jogo normal e sempre coleto no final da partida, a maioria vem 5, 10, mas o limite é 30, tá? Se você passar de 30, ou aconteceu alguma coisa, me ensina, manda no Insta, tô zoando, então o limite das partidas hoje é 30, e não esquece de coletar aqueles 10, porque, pra quem não tem os 100 fragmentos, não tem nada na conta, não vai conseguir coletar, depois não reclama, tá bom? E hoje também, eu vou passar a dica de qual skin você pegar, é, a maioria tem dúvida, então, deixa comigo, pode deixar. Então, olha, pra quem não sabia, hoje o limite é 30, tá? Porque se você, porque se você coletar e não tá passando de 30, é normal, tá? Não se assuste, não ache que ia acontecer alguma coisa, porque no outro dia, você coleta mais 30, e no outro, mais 30, tá ok? Então, o limite é 30 mesmo. E agora, sobre a barbinha, que eu sei que a maioria sabe que vai vir, eu não vou falar que ela vai voltar, o que eu quero aqui é passar a dica, eu gosto de ajudar vocês, e como todo mundo quer, a maioria, mano, nossa, nesse evento, o que vai ter gente pegando a barbinha que não tem ainda? Rapaz, todo mundo, é, quase todo mundo. A maioria sabe que ela sempre vem no combo triplo, você escolhe um item, e você ganha 2, então dá 3, né? Em todos os eventos da barbinha, sempre vem isso, eu não sei se vem diferente, mas, pois é, é combo triplo. Olha, a primeira lá do evento é 9 diamantes, e vocês sabem que a primeira nunca dá certo, é, qualquer evento assim, de primeira, meus amigos, pode descartar, porque não dá, né? A segunda, se não me engano, é 100 dima, a terceira é 300 dima, e uma coisa importante, se tu quer a barbinha, no máximo, você tem que deixar na conta, pelo menos, é 600 diamantes, porque de começo o diamante lá, quando vem baixo diamante pra você tá coletando, que é sempre de começo 9 diamantes, ou até 100, é bem raro alguém conseguir, não tô falando que é impossível, que você não vai conseguir, mas é muito difícil, tá? Então, pra maioria que quer ter a barbinha, que é uma barbinha bem rara, bem bonita, combina com qualquer coisa, até que não tenha angelical, combina, então, a barbinha bonita, e tá de volta, pra quem tava querendo, tá aí, tá de volta, e guarda diamante, porque com a tutela, é, tu consegue, e pra ela vir de novo, demora, então, pra quem quer, o momento de arriscar, é agora. Pra quem não sabe, próxima semana, ela já tá aí de volta, daqui a pouquinho, daqui a uns dias, já chega, então, se tu tem diamante, não gasta, tá? Não gasta, fica aí na conta, que ela tá de volta, pelo menos, guarda um pouquinho, pra ter a certeza, que tu vai tá coletando, né? Coisa boa. Pois é, meus amigos, esse mês todo, é mês da Moco, mês grátis, dos eventos, né? Claro que vai ter evento pago, como que eu disse, também, da barbinha é pago, mas não faz parte do evento da Moco, e do evento da Moco, vai ter skin de pet, pois é, vai ter skin, coisa boa, e além disso, vai ter várias outras coisas, vai ter skin de arma, nossa, vai ter até skin, normal, masculina, pois é, vai tá chegando várias coisas, então, esse mês inteiro, é o mês da Moco. É, eu acho que eu até fiz um vídeo, vou tá deixando passado no card, se eu lembrar, né? Mas tem várias coisas, e olha, do jeito que eu tô explicando aqui, eu vou tá deixando passar o trecho da skin da McLaren, porque é tipo de Fórmula 1, achei muito interessante, imagina a alegria do Zé Carrinho de ver esse carro dentro do jogo, que a maioria já gostou, e eu não sou Zé Carrinho, e eu amei, meus amigos, eu amei. Pode vir dentro do jogo, se eu não me engano, eu acho que não vai ser de recarga, vai ser algum evento, eu já não sei, mas gostei, nossa, daqui a pouco vai ter até carro que quebra a casa dentro do jogo, já pensou? Não, eu exagerei, exagerei. Mas eu achei bem legal, bem criativo, parece até uma skin de carro nova, quando eu bati o olho, é, eu falei que era novo carro, porque quem diria que o carro normal do jogo ia virar essa skin, né? É uma coisa que, meio que, impossível, né? Mas, só quem tem skin, vai andar com ele. Então, né, coisa boa, ou coisa ruim, não sei, né? Tem gente que não vai pegar, mas, de qualquer jeito, amei. O que eu mais amei ainda, é os prêmios que vão vir de graça, como eu tava falando pra vocês, do mês aniversário da Moku, e adivinha o prêmio principal, que eu não posso deixar falar em nenhum vídeo, adivinha qual que é? Sabe esses todos que eu falei? Tem um prêmio que é totalmente de graça, pra todo mundo, é. Pois é, é o ticket, ainda por cima, de ouro. De ouro, meus amigos. Pois é, ticket de ouro, você fazendo missão, já logo ganha três tickets de ouro. Meu Deus, mano. Todo evento tem ticket, não dá, velho. Eu acho que todo mundo também tá cheio de ticket, quem não gasta, nossa, eu já até imagino o quanto que tem na conta. É muito. Muito. E lembrando uma coisa, as skin que eu falei pra vocês do pet também, vai ser pro token. Então você vai fazer alguma missão pelo mapa, ou eliminando, é, nas partilhas. Como sempre, como sempre aparece nos eventos, você ganha no token lá pegando, você vai tá trocando pela skin de pet, tá? Então você vai ter que escolher qual que você quer. Pra mim é tudo fofinho, né? Por mais que eu não uso nenhum, eu ainda acho bonitinho, né? Hoje em dia todo mundo esqueceu, a skin mais principal, que é do gatinho. Por mais que não tenha nenhuma habilidade, foi o primeiro que veio dentro do jogo. Então, quando eu lembro de pet, eu já lembro dele. Maravilhoso. E olha, tem uma skin aqui, discípulo da lâmina. Eu acho que ele vai vir no evento da Moco, se eu não me engano. Mas eu não sei se ainda ele vai vir de graça. Mas esse skin já vem, já tá retornando. É, não é exclusiva não, não é aquela skin que fala, nossa, coisa maravilhosa. Mas é do evento da Moco, né? E que é do mês todo. Então, calma meus amigos, relaxa que tem ticket pra nós. Tem ticket. Pode apostar que nesse evento da Moco, vai ter ticket novamente pra nós estar coletando. Pode apostar, vai ter mais ticket. E coisa boa, coisa maravilhosa. Só vindo um ticket, tá ótimo. Pelo amor de Deus, não leve a sério. Bom, tem um conjunto novo, que é do Diamante Royale. Que é a lince das montanhas. Mas, como é pago aqui, eu não gosto de trazer muito, né? É pago. Mas, como a maioria tem ticket que eu tava falando pra vocês, já é uma boa. Então, o próximo é esse que tá passando na tela, já atualizar vocês, né? Pra quem gosta de skin feminina de jogar, é uma boa. Eu achei bonitinha, achei fofinha. Mas, o problema é que eu enjoo rápido as skins. Eu não sei se você vê assim, mas eu jogo com a skin. Daqui a pouco, não gosto mais. Eu não sei se é só eu. E olha, a dica de hoje é só andar no mapa mesmo, lutear. Que eu já tava morrendo de saudade, já lutear o mapa. Só tava jogando o X1 e enjoo um pouquinho pra mim. Mas, olha, aqui de final, meu defeito, você deixou o like, é muito importante, tá bom? Se tu for novo, meu defeito aqui, não foi inscrito, gostou do vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante. Ativa o sino da notificação e manda pra um amigo que vai tá ganhando um beijo. Pois é, ganha mesmo. E olha, eu vou tá ficando por aqui. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. E abraço. Tchau, gente, no próximo vídeo. Ou não, né? Se você voltar, não sei. Mas, enfim, muito obrigado e... Se cuida.